Alô galera de São Paulo, alô galera de São Caetano do Sul Tô chegando pra mais um 8xJazz no estúdio Luana Norte Um estúdio que eu já conheço formidável, amplo, impecável Então você tem 8 possibilidades de dançar jazz Juntem-se a gente, façam sua inscrição e apareçam lá pra dançar muito Vamos esquecer todos esses problemas, essas PECs Tudo isso que tá acontecendo nesse Brasil, essa violência, essa guerra E vamos respirar, vamos dançar um pouco Eu tô precisando, vocês também? Então vamos lá, brota lá Beijo